O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Quadrilha ataca a agência bancária da cidade de Itinga, no Vale do Jequitionha Mais de 10 pessoas foram presas pela polícia, suspeitas de integrar o novo cangaço No Vale do Aço, o marido acusado de matar a mulher no meio de... Por golpes de faca Em Governador Valadares, Polícia Militar trabalha para prender o criminoso que matou o homem No distrito de Baguari, o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record